ter critério e lá eu abordo quais são os critérios, né gente, e abordo dicas muito importantes pra você vender suas moedas. Pablo, cara, o que é que tu tá fazendo, gente? Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, o canal de Numismática, o canal de moeda antiga da família brasileira. Se você curte esse assunto, moedas antigas do Brasil, moedas que se declaram lá atrás, e hoje são objetos colecionáveis, galera. Se você curte esse assunto de moeda antiga, né, se você também curte o TikTok, nós também temos conteúdos lá todos os dias, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família, beleza? Gente, é, vou falar dessa moeda aqui hoje, as famosas 20 réis, nessa data aqui de 1900, faz tempo, galera, que eu tinha feito vídeo dessa moeda aqui no canal, é, nessa data, mais de 3 anos aí, e aí hoje eu resolvi abordar aqui, é, informações sobre seus valores, possíveis variantes, que essa moeda aqui, as primeiras moedas aí republicanas do Brasil, moedas aí que são de bronze, né? Porém, eu sempre, é, costumo dizer que pelo fato de ter uma grande predominância de cobre, 95% na sua composição, é, elas têm uma, um aspecto bem escuro, bem bonita, são partes, são moedas aí muito procuradas, né, por colecionadores, elas em alto grau de conservação, estão muito bem avaliadas, viu, gente? Já, 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 a gente vai chegar lá no livro Bentes, vai ver melhor essa história, beleza? Olha só, 20 réis as famosas vim tem poupado, vim tem ganho, de mil, é, de 1900, ela tá bem legal, viu, gente? Essa minha aqui, ela tá um MBC, BC, MBC, purinha, né, gente? Podem ver que ela já tá um pouco, é, já tá um pouco apagadinha, né, algumas informações aqui do escuro das armas, né, gente? Do Brasil na República, algumas informações de legenda, mas eu tenho um grande carinho por ela, né, gente? Tá na coleção, é, tá bem cuidada, né, inclusive a gente vai já, já, colocar ela aqui no envelopezinho de papel, pra, pra ela descansar, tá? Porque, com certeza, ela trabalhou bastante lá na República Velha do Brasil, beleza? Falando aqui de alguns aspectos da moeda, gente, olha só, é, essas moedas têm 25 milímetros de tamanho, gente, um pouco maior que a moeda hoje de R$ 1,00, é, circulante atual, elas trazem, como eu falei pra vocês, é, sua liga de metal em bronze, viu, gente? E tem, é, é, esse bordo liso aí, bem bonito, na parte da frente, brasão aí, das armas da República, muito bonito, gente, essa moeda aqui, é um pedacinho de cobre, bem bonitinho, e aqui, é, abaixo dos filetes aqui, das diademas, nós temos aqui a data, gente, fiquem ligados, data desse tipo de moeda aqui, galera, pode, é, pode indicar muita coisa, gente, muita coisa, existem datas muito raras, tanto nessa série de R$ 20,00, como também na sua irmãzinha aí, é, de valor monetário, R$ 40,00, que foi da mesma série lá da República Velha daquela época, então você tem que ficar muito atento, e principalmente, tem um livro de catálogos, tem um livro de moedas pra se manter atualizado, viu, gente? A gente tem datas raríssimas, nós temos aqui, na nossa playlist, todas as datas desse tipo de moeda aqui, viu, gente? Então fiquem atentos, beleza? Beleza? Vindo aqui pro reverso, valor dentro aí de uma linha, né, gente? Valor dentro de linhas aí, R$ 20,00, e aqui, olha só, gente, olha só o meu bebê. Eitos! Quatro meses, galera, passado, já tá grande. E aí, essa linda frase, né, gente? Vim tem poupado, vim tem ganho, galera, olha só, muito bonita. Existem pessoas que tem essa série aqui, completa, viu, galera? Deixa eu pegar aqui o negócio. Gente, bora aqui pros seus valores, queria saber aqui um pouquinho de seus valores. Galera, entrem no grupo do WhatsApp, gente. É, o grupo aí tem 223 pessoas atualizadas, viu, gente? Mas, é, tem vagas ainda, viu, gente? Nós estamos aí, todos os dias lá, é, contando histórias numismáticas, né, gente? Falando aí de moedas, falando aí de cotações, falando de história da moeda, né, gente? Falando de numismática, né? Inclusive, essas, é, ontem, nós estamos discutindo aí sobre florim, gente, moedas de ouro, as famosas moedas obisionais, mandando um abraço aí pro amigo Leandro, Leandro Goulart, Rodrigo, gente, boa demais, administradores lá do grupo, viu, gente? Pessoas aí que eu tenho um carinho muito grande, grandes conhecedores desse assunto, viu, gente? De moedas raras do Brasil. Olha só, galera, 20 réis, 1.900. Olha só, galera, tiragem, galera, 1.717.000 moedas, gente, é pouca moeda, né, gente? Os padrões de hoje é muito pouca moeda, né, gente? Naquela época, não, mas os padrões de hoje é claro que é muito pouca moeda. Aqui, gente, olha só, essas moedas são valorizadas, viu, gente? Muito valorizadas. MB6, gente, 55 reais, é bem complicado, gente, não sei, 60, 70 reais, eu acho que vale. Soberba, gente, esquece isso aqui, gente, ó. Soberba, pode esquecer, é bem difícil você achar, essa moeda é muito bonita. Essa moeda aqui, Soberba, ela é fantástica, gente, ela é muito bonita. Você não vai achar por esse valor, não, viu, meu amigo? Pode botar aqui 250, 250 a 300 reais. Flor de cunho, 600 reais, beleza? As certificadas já estão custando aí na base de 2 mil reais, beleza, gente? Certificada é top, é top, top, top. Eu já vi essa série aqui completa, certificada, inclusive as datas mais raras, viu, gente? De 96 e de 98, viu, gente? Eu já vi essa série aqui completa, certificada, é um espetáculo. Essa moeda, gente, ela tem variante de reverso horizontal, não só ela, como todas as datas. Gente, fiquem atentos, nessas moedas aqui, com variante de reverso horizontal e, por que não, reverso investido? São moedas que estão valendo uma bala, principalmente, se tiverem estado de conservação acima de Soberba. Gente, vocês vão ter moedas para valer no mínimo 1 mil reais, belezinha? Escutem o que eu estou dizendo, gente. Essas moedas aqui estão muito bem avaliadas no mercado numismático. Olha só esse aqui, ó. Elas já estão valendo 250 reais, MBC, olha só, gente, 250, 700 Soberba, olha só, 700, mas eu acho que esse valor está baixo. E 1.500 reais para Flor de Cunha, também está baixo, gente. Esses valores aí vão ser corrigidos. Para estar identificando, ó, peguem ela aqui nessa posição aqui, ó, do escuro das armas e virem para cima. Em vez de ser 120 reais, ó, ele tem inclinações tanto para o lado direito como também para o lado esquerdo da moeda. É muito fácil. Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo aqui mais uma moedinha, né? Moeda aí da República Velha do Brasil. Moeda que está na coleção aí há muitos anos, né, galera? E aí, se você tem muita moeda antiga, gente, nós também temos um vídeo aqui no canal que eu dou dicas para você de como é que você consegue vender suas moedas. Beleza, gente? Então, esse vídeo eu sempre coloco aí na descrição. Siga um direitinho, viu, gente? Para você conseguir vender suas moedinhas antigas. É claro, gente, que para vender moedas antigas tem que ter critério, gente. Você tem que ter critério. E lá eu abordo quais são os critérios, né, gente? E abordo dicas muito importantes para você vender suas moedas. Pablo, cara, o que é que tu está fazendo, gente? Eu estou invoculando minha moedinha em um papel canção A4, papel totalmente livre de ácidos, né? Com pH totalmente neutro, porque ela conserva muito sua moeda de umidade, de interpéries, né, gente? Iluminação, né? E aí você coloca nesse papelzinho aqui e aí ela vai descansar para sempre. Ok? É uma forma de colecionar, de armazenar. E eu coloquei aqui errado, porque é R$20,00 e não é R$40,00, viu, gente? Ao vivo, galera. R$1.900. Pronto, gente. República. 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 Velha. Pronto, galerinha. Aqui ela vai sair para onde. Ela vai lá para o baúzinho de madeira e ficar junto com as outras, porque essa bichinha trabalhou bastante. Forte abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu, fui. Valeu, fui.